As unidades de saúde de toda a região estão lotadas. O motivo é a disparada de casos de doenças respiratórias, principalmente a gripe. Em Rio Preto, um homem de 35 anos morreu por causa do vírus influenza B. O filho do Isaac está internado com bronquiolite há cinco dias na UPA Norte, em Rio Preto. O pai aflito, enfrentando uma pneumonia, aguarda notícias da criança do lado de fora da unidade. A mãe que está grávida acompanha o menino lá dentro. Drama que o Isaac acredita que começou por causa de uma gripe. Isso está lastrado. Não tem muita notícia que estão falando, mas está todo mundo com essa doença. Está pegando muita criança, muita criança entubada lá no fundo. As doenças respiratórias têm sido uma grande preocupação para as autoridades de saúde em Rio Preto. As unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde estão lotadas. A procura por atendimento médico aumentou na cidade. Em outras cidades da região, o aumento dos casos de influenza também tem sobrecarregado a saúde pública. Em Arassatuba, as unidades básicas de saúde estão lotadas. Um hospital particular divulgou uma nota explicando que o aumento dos casos tem atrasado o atendimento. Um dos motivos que tem feito aumentar o fluxo de pacientes nos postos de saúde é a gripe. Uma doença muitas vezes banalizada pelas pessoas em geral. Quando pergunto sobre o medo da doença, a resposta é quase certa. Fico preocupada porque pode ser uma covid, a gente nunca sabe. Ou até pode ser dengue também pela fraqueza que eu estou no corpo. Eu sempre tomo a injeção da gripe e tudo. É muito difícil. Mas é quando o tempo muda para lá e para cá. A gente tem a resistência muito baixa, né? Eu tenho pressão alta, tenho diabetes. Então, eu graças a Deus não tive covid, mas tenho medo. O doente deve sim ter cuidados com a covid-19. Mas também deve dar atenção quando se tratar de uma gripe. Esse é um vírus que está circulando em grande intensidade no estado como um todo. Então, ele vem ultrapassando até alguns diagnósticos de internações de covid em algumas localidades. E é importante ressaltar para a população que o influenza B, ele é um vírus da gripe. Ele pode causar morte, né? Como a gente está vendo. Mas, principalmente, ele é um vírus que, quando ele está circulando, a gente tem as pessoas muito sintomáticas. Então, ela fica muito prostrada, na cama, com febre, mal-estar. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, este ano já são 19 casos confirmados de influenza. Um homem de 38 anos morreu, vítima da influenza B. Por isso, febre, tosse, dor de garganta não devem ser ignorados. Gripe é uma doença que pode, sim, levar à morte, como a covid, como outras doenças que a gente tem trabalhado e tem orientado a população. Então, não deve banalizar. E tendo febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, são sinais que pode ser, sim, uma gripe ou alguma outra virose respiratória. Mas quem vai conduzir o caso e acompanhar a pessoa é realmente a unidade de saúde, o médico.